Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um passo a passo, certo? E vamos reciclar, reciclar bastante, viu? Vamos reciclar, então vamos fazer nesse passo a passo, vamos tentar fazer um pônei, né? Então o que é que tem aqui dentro? O que será que tem aqui dentro? Será que gostei de vinha? Olha só, muitas, muitas recicladas, cheirinho. Foi as comprinhas, ó, as compradas básicas que nós vamos precisar para fazer nosso pônei. Garrafa pet, tudo eu peguei que eu já tinha aqui por casa, viu? Pedaço de arame, fita, olha só. Eu vou colocar aqui só o que a gente vai precisar, alicate, caneta, tesoura, isso aqui que eu não sei o nome agora, faquinha, isopor, folhas velhas, cano, pedacinho de cano, ó. E quatro tubinhos desses de linha, né? Para a primeira parte. Aí eu vou ajeitando aqui nessa bagunça, para começar tudo passo a passo, para vocês entenderem. Aqui, ó. Então, eu fiz esses três, eu vou fazer o plástico com você. Eu cortei aqui para poder entrar, porque não estava encaixando não. E agora vai ter que encaixar. Corta mais. Aí vem aqui o tamanho, de um para o outro. Passa a fita. Não tem o dó da fita, viu? E essa branca, essa amarela aqui, para reforçar. Aí agora eu vou precisar de uma garrafa perto para fazer o corpo. Vamos abrir aqui, ó. Aqui dentro. Vamos encher de papel. Pessoal, já encher de papel aqui. Aí eu vou colocar agora, digamos que as pernas, né? Vou colar com essa fita aqui. Coloca em fita e não tem a pena, viu? Aí marca aqui o tamanho do outro. E aí, vamos lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, aqui temos mais ou menos um corpo Um corpo Olha só Vou ver, mas as pernas ficam meio molengas Eu vou dar uma reforçada com essa fita aqui Mas antes disso, vamos aqui para o rabo Vou dar um corte aqui Um piquezinho, né? Vou medir aqui Dar um pique só E vou usar um pedaço desse arame Só para prender aqui a calma Aí mais outro pedaço, só para envolver mesmo Só para segurar, para ficar aquele rabo bem Aquela calda bem longa Então depois a gente prende isso aqui Vamos deixar ele aqui Vamos agora reforçar com essa fita E aí 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 Então já envolvemos aqui pessoal Olha só E comecei já a colocar os papéis aqui Nos rabos Nos rabos não Na calda Rabo Não sei o que é isso aqui não Né Então vamos envolver isso aqui de papel E aí E aí E aí E aí E aí O pescoço eu vou cortando aqui Eu ia fazer isso aqui tudo Mas acontece que é muito longo Para o pônei Ele é curtinho aqui Então Eu cortei aqui Aí Só vou fazer isso Ele vai ficar assim Aí eu vou botar a fita Aliás aqui Tem que ficar em pé A cabeça Peguei duas garrafas pédia Cortei O gogó E fiz a colocar a peça Uma dentro da outra Aí eu vou colocar ela aqui Certo? Com fita Então pessoal Eu quero que fique assim Ele meio olhando de lado Então vamos encher o papel Para ficar um cabeção E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E vou começar a trabalhar ele. Então pessoal, uma boa parte já envolvida com tecido. Enrolei ele todo, daquele jeito. Só que na parte do rostinho, vamos colocar umas tiras menores. Certo? Estirem bem. Já coloquei aqui, olha a orelha. Olha pessoal, já estou envolvido. Certo? Certo? Com a... O tecido com a nota de cimento. Agora vamos esperar por 24 horas para secar e a gente começar a modelar. Colocar essa partezinha daqui, da... Dos cabelinhos, né? Dos cabelinhos, né? Dessa... Dessa... Pantufa do... 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 Do pônei. Da pônei. Aí eu não sei como é que vai ser a cor, não sei como é que vai se chamar. Mas enfim. Vamos esperar por 24 horas para a gente começar a passar a nossa massinha. Certo? Ó pessoal, o nosso pônei já seco, o nosso pônei com cara de gambá, eu acho. Vai virar um pônei lindo. Mas enfim, eu acrescentei aqui ó, umas patas, coloquei de isopor. Só fiz cortar dois deles, porque eu achei que ficou menor. Mas se vocês acharem que ficou para vocês a proporção boa, o tamanho, pode cortar do jeito que está. Entendeu? E... O focinho... Dele... Também. Peguei uma bola... Aí cortei aqui ó. E essa parte aqui eu cortei ao meio. Que é essas patinhas aqui ó. E fiz só um círculo com elas, assim. Aí coloquei embaixo ó. De cada um do tamanho só. E passei a fita só para fixar. Certo? Isso aqui também que eu não fiz junto com vocês. Eu quero explicar ó. Esse araminho aqui ó. Queria que a câmera aproximasse mais um pouquinho. Eu só fiz entortar o arame. Uma ponta para cá, outra ponta para cá. E coloquei tecido em cima. Entendeu? Para a gente depois armar a pantufa do... Do... Do nosso pônei. Então a massa que a gente vai usar... É aquela que... Que vai... Cimento, areia, detergente e cola. Certo? É a massa que a gente vai fazer aí. Aí eu quero logo prender logo as patinhas dele aqui ó. Começar a prender as patinhas. Que vai... Tchau! Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só como ficou, né? A cauda, o rabo do nosso pônei. Eu fiz assim, mas vocês em casa podem fazer melhor ou não fazer assim, vocês escolhem. Eu só fui fazendo as tripinhas, como você diz, e colocando aqui, entendeu? Em ordem aleatória. Agora vamos fazer o focinho. Vou molhar aqui. E aqui eu vou comer um pouquinho de massa. Porque eu achei que esse focinho ficou muito pequenininho. Eu quero ficar aqui assim. Aí eu peguei o pedaço de tira e vou envolver aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então pessoal, nessa parte aqui, vai ser da mesma forma que foi feita a cauda. Vamos fazer as mechas do pónei, certo? Do mesmo jeito. Vamos pegar A gente coloca depois Ajeita Aí vem aqui Mesmo jeitinho Aí vai colocando aqui Um sobre o outro Até o tamanho Que vocês preferir Então pessoal, terminei aqui A parte da Dessa pantufa dele aqui Do pônei Aí estou pintando Com tinta Com pancamento de parede Aí dei umas pintadinhas por aqui Nele todo Fui esse detalhe aqui Na hora que eu estava fazendo A patinha Eu dei esse corte aqui Esse corte aqui no meio Certo? Aí lixei Até onde eu queria mesmo Atrás Vou mostrar aqui a vocês Olha só como ficou Ele todo Certo? Como foi que ficou Está ficando O nosso pônei Como eu disse Sem muitas regras Eu pintei As madeixas aqui Espero que ele esteja ajudando Para vocês verem Aqui O que eu vou fazer A mais nele Agora só é passar Um ensombreado De dourado Mas ele está no tom Azul claro E esse azul Mais escuro Que é o azul marinho Né? E vou dar Umas tonalidades Dele Só na cor dourada E foi pintado Com tinta xadrez Daquela forma que eu fiz Tinta xadrez Aliás O pigmento xadrez Tinta branca de parede E cola E nada mais Só isso E um pouquinho da água Foi adicionando Para dar essa tonalidade aí Certo? Olha só Ficou Aí agora Só mostro ele pronto A vocês Então pessoal Olha só Como ficou bacana O resultado Do nosso pônei Ficou lindo Maravilhoso Que vai servir Para você decorar Sua casa Seu jardim Seu canto de parede Seu quarto Aí vamos usar Da imaginação De cada um Certo? Olha só Que bacana que ficou Espero que vocês Tenham gostado Do passo a passo Se gostou Comenta Compartilha Se inscreve no canal Deixa o like Aí para mim Que é muito bom Importante também Certo? E outra dica Também que eu vou Dar a vocês Pessoal Se vocês For usarem Ele Do lado de fora De casa Vocês usem O verniz geral Eu usei O verniz spray Certo? E olha só Como ficou bacana Ficou muito bom O resultado Usei a pasta dourada Mais foi A pasta dourada Caseira Que é com cola Cola E Purpurina Certo? Botei as plantas Ali do lado Só pode dar um efeito Mais bonito Olha só Como ficou bom Vamos aqui para trás Olha só Certo? Só para vocês terem Mais ou menos uma ideia De como ficou Então ficamos por aqui E até Um mais novo Passo a passo Se Deus quiser Beijo Beijo do Nil Tchau 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 Tchau